Eu comprei um produtinho, comprei dois, eu não ganhei nada da marca e também não quero ganhar nada da marca, eu quero deixar bem claro eu realmente um produto que eu usei, que eu acho super em conta Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar sobre um produtinho para a área dos olhos que eu estou usando no momento, né? As pessoas sempre me pedem para eu falar o que eu uso na área dos olhos Então, no momento, eu uso dois produtos e um deles eu vou falar aqui Certamente você já conhece esse produto, é o Renovil da Abelha Rainha É um dos produtos que sempre me pediram para fazer vídeo a respeito perguntando se eu já tinha usado ou não Faz meses que eu já tenho ele Eu comprei dois, quando eu comprei eu paguei em torno de 30 e poucos 36, 38, eu não me lembro, eu comprei dois para testar realmente Então, esse aqui já é o meu segundo, ele dura a vida Tem 15ml, então o que ele promete, né? Ele diz aqui, efeito Botox Ele é preenchedor para a área dos olhos e para a área dos lábios também E também tem ácido hialurônico Então, ele vai promover firmeza, elasticidade para a pele Ele é em Rolon, né? Que para mim no início era um ponto negativo, sabe? Porque eu nunca gostei de produtos em Rolon porque vaza e tudo mais Estou tentando mostrar aqui, mas ele é uma aguinha, assim, super leve Só que esse aqui não vazou, então bem tranquilo, né? Eu passo ele na área dos olhos e na área dos lábios e deixo a pele absorver sozinha Não preciso massagear o produto E absorve super rápido Eu estou transpirando aqui porque está muito calor aqui hoje Gente, está muito calor, vai dar temporal, acho que está muito quente Tá, então ele deve ser usado pela manhã e à noite Mas eu uso ele somente pela manhã E pelo meio dia eu dou mais uma reaplicada nele Porque à noite eu uso um outro produtinho Esse produto aqui, gente, eu vou falar assim, ó Ele não faz nada demais, sabe? Não faz milagre, nada disso Mas ele é muito bom mesmo Eu achei mesmo que ele trata, sim, a área dos olhos e a área dos lábios também Quando esse aqui acabar, eu vou comprar outro e vou seguir usando porque eu realmente gostei Por ser um produto para a área dos olhos, já vem pouco produto dentro, né? Não é caro, então eu acho que vale a pena usar porque tratou mesmo a área dos olhos Deixa um olhar luminoso, gostei bastante Eu arrisco até a falar pra vocês que esse aqui, ó, o cachorrinho latindo aqui fora Eu arrisco a falar pra vocês que esse produto aqui, ele pode ser semelhante na minha pele Ok? Na minha pele Semelhante ao Active C da La Roche E eu peguei agora essa mania de massagear a pele antes de aplicar qualquer produto Porque daí assim a pele fica muito mais propícia a receber melhor o produto Então tá fazendo super bem para a área dos olhos e para a área dos lábios também Não deixa o olho coçando ou avermelhado, não deixa a pele vermelha, nada É como se não tivesse nada mesmo na área dos olhos Mas quando eu vou lavar minha pele à noite, eu sinto sim que eu tô retirando o produto daqui Eu acho, gente, que a pessoa que tem menos de 30 anos vai se dar melhor ainda com esse produto, tá? Eu tenho mais de 30, tô usando e tô gostando Então não é uma regra, mas isso é uma opinião minha Porque como eu falei, ele não faz milagres Ele não é tão intenso assim Mas a minha pele se adaptou super bem a ele Então o vídeo era esse E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo